Fala torcedor Santista, seja bem-vindos ao nosso canal, antes peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder as últimas notícias do Santos em primeira mão. Luxemburgo faz contraproposta após ser procurado pelo Santos. Sem técnico e gerente de futebol após as saídas de Liske e Newton Drummond, o Santos corre contra o tempo para achar substitutos para esta reta final de ano. Um dos principais alvos da diretoria no momento é Vanderlei Luxemburgo. A princípio, o Peixe o procurou para o cargo de gerente de futebol. O ex-jogador, no entanto, fez uma contraproposta. A ideia do Luxemburgo é assumir como diretor técnico até o final deste ano, ou seja, com poder para mandar dentro e fora de campo. Já a partir de 2023, ele assumiria apenas o cargo de gerente. Já deixe seu like para ficar por dentro de tudo o que acontece no Peixão. Obrigado! Assim, Luxemburgo pretende ajudar o clube nesta reta final de campeonato brasileiro e também começar a desenhar a próxima temporada, com uma comissão escolhida por ele. No momento, o Santos está na décima colocação do campeonato brasileiro, com 34 pontos, 9 a menos que o Atlético Paranaense, que abre o G6, e 8 a mais que o Cuiabá, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. A equipe volta a campo no próximo domingo, às 18h30 de Brasília, contra o Palmeiras. Vanderlei já fez história no comando do Santos no passado. A sua primeira passagem pelo clube foi em 1996. Logo na temporada seguinte, ele conquistou o torneio Rio-São Paulo. Depois de treinar a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Sidney, Luxemburgo acertou seu retorno ao Peixe em 2004. Liderados por Robinho, Diego Ribas e Elano, o alvinegro praiano foi campeão do Campeonato Brasileiro, com 89 pontos somados. O triunfo chamou a atenção do Real Madrid, que assinou um vínculo com Vanderlei. O trabalho não rendeu o esperado pela diretoria Merengue, dez dias depois do anúncio do seu corte, Marcelo Teixeira, presidente Santista na ocasião, repatriou o treinador. Apesar dos dois canecos do Paulistão, ele foi demitido com a eliminação para o Grêmio, nas semifinais da Libertadores de 2007. Já a última passagem foi 2009. No entanto, o técnico ficou apenas na décima colocação do Brasileirão, sua pior temporada à frente da equipe da Vila Belmiro, e foi demitido do cargo em dezembro daquele ano. Então torcedor Santista, na sua opinião você considera que o Vanderlei Luxemburgo é uma boa contratação para o Santos? Coloque sua opinião nos comentários. Pois é muito importante para o Santos. Em breve eu trago mais notícias do Santos.